Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago um dos vossos vídeos preferidos, que é um haul da Primark. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu vou começar aqui por este aqui, então, à parte, que é algo que eu já andava a namorar há muito tempo, que é este espelho com iluminação da Primark. Eu já testei se ele funciona e ele é tão giro. Estou super ansiosa por trocar o meu IKEA por este, porque vai ficar muito melhor a decoração, como podem ver. Eu mudei de casa e de quarto, portanto, este espelho vai-se adequar muito melhor à decoração que eu tenho atualmente do que o outro que eu tinha. Portanto, eu acho que vai ficar super bem e depois eu posso-vos mostrar. E, como está aqui, este espelho custa 5€. Que 5€ não é nada. 15€. Depois, isto aqui nem sequer foi eu que comprei, foi a minha mãe, porque eu nem sequer sabia da existência disto, só que a minha mãe comprou isto e depois disse-me que isto ia dar-me o exejeito, que é esta luva para limpar pincéis. Realmente, eu passo imenso tempo a limpar pincéis. Quem é maquilhadora sabe que nós passamos imenso tempo a limpar pincéis, porque temos que limpar os pincéis antes de irmos maquilhar os clientes e temos que levar os pincéis depois, quando voltamos a casa, depois de utilizarmos os pincéis, não é verdade? Portanto, isto vai me dar imensos sujeitos. Espero que facilite um bocadinho o processo, porque realmente perco imenso tempo a fazer isso e então eu espero que resulte. Depois eu posso dar-vos um acidente no Insta Stories ou no blog. Esta luvinha custa 4€ e eu não sei se tem outras cores, porque realmente isto não foi eu que comprei, mas eu achei esta cor super fofa, portanto, acho mesmo, para além de útil, gira. Depois, isto aqui eu não tenho já o objeto em si, porque já arrumei no armário, que foi uns packs de cabides. Estes aqui são assim um rosinha claro com rose gold. Eu vou inserir aqui um clipe para vocês poderem perceber e poderem ver como é que ficam os cabides. Cada pack é 6€ e traz 10 cabides. Depois, eu passei lá, na verdade, para fazer soque das pestanas postiças, porque eu adoro as pestanas postiças da Primark. Só que não havia as Demi Whispies, que são as minhas favoritas, então eu decidi experimentar estas aqui, que são a Full Look, e vou ver se resultam. Trouxe dois pares das Full Look e trouxe um par das Natural, que eu sei que vou adorar, porque eu adoro pestanas postiças naturais. E estas aqui são super giras. E depois eu vi lá de novidade, estas mega fofas, que são pestanas postiças da Mimi. Quão fofo é? Estas aqui são um bocadinho mais caras, são 3€. As outras são 1,5€, não sei se referi. E eu estou muito curiosa para ver, pelo menos a imagem é mega fofa, e as pestanas parecem ser super volumosas e mega chanã. Portanto, são definitivamente mais óbvias e mais dramáticas do que as outras que eu vos mostrei. Depois, eu não era para trazer a bijuteria da Primark, porque honestamente, a bijuteria da Primark fica estragada muito facilmente. Do género, pelo menos comigo, uma ou duas vezes eu utilizo e depois a bijuteria já fica negra. Portanto, eu decidi trazer este colarzinho só mesmo pelo preço, porque achei bonito e por 1€ achei que valia a pena, apesar de eu saber que isto de todo não me vai durar imenso tempo. Mas também achei que pelo preço, porque não? E o colar é muito giro. É este colar, assim, super minimalista, dourado. E trouxe também estes maxi verinhos super fofos. Eu demorei imenso tempo a entrar nesta moda dos maxi brincos. Estou agora a arriscar em alguns, assim, um bocadinho maiores, porque normalmente utilizo brincos mais pequeninos. Eu agora estou a tentar utilizar uns um bocadinho maiores. E eu achei estes super fofos, pretos e dourados, dá com tudo praticamente. E estes foram 4€. E trouxe também esta caixinha para guardar as pestanas vestiças. E ela custa 3€. E depois trouxe também estes brincos mega fofinhos, eu acho que eles são super a cara do verão. Porque eles têm, assim, estas penas, rosinha. E são muito amorosos. São dourados e rosa, bebê. Portanto, adorei. Também ficava bem aqui hoje, por acaso. Depois, também, em promoção, eu trouxe esta caixinha para guardar os pincéis de maquilhagem. Ela era 7€ e estava a 4. Na verdade, vocês também podem utilizar isto para guardar produtos de unhas. Só que eu vou utilizar para guardar os pincéis, para transportar os pincéis quando vou maquilhar. E eu vou abrir para vocês verem. A caixinha, ela é assim. Vocês têm aqui estas fitas para ficarem com os pincéis guardadinhos. Eu, pessoalmente, acho que não vou utilizar. Vou simplesmente colocá-los aqui. E acho que é super prático e ajuda imenso a organizar as coisas. E, por último, trouxe um pijama mega fofo que é, basicamente, esta camisa túnica, como vocês quiserem chamar. Ela é curtinha, mas tapa, obviamente, o bumbu, não é? Tapa o que tenho que tapar. E ela custou 11€. É mega fofa. É assim, com risquinhas. Rosa bebê. E depois aqui no bolsinho diz Lazy Wiccan com fofo. Eu amei. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que não foram muitas coisinhas, mas eu acho que foram coisinhas super giras e úteis. Portanto, eu espero que tenham gostado, novamente. E um grande beijinho. Vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!